Pelo voto da pobreza, a religiosa oferece a Deus os seus bens e riquezas. Pelo voto da castidade, oferece o seu próprio corpo. Mas pelo voto da obediência, oferece a Deus a sua vontade, o seu juízo e a si mesma. Que é mais que tudo. Não posso ser esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo fora do convite? Em breve, vós me senterão seus próprios filhos para se ofençoar. Nome da mãe? Antônia Maria do Espírito Santo. Não pode ser a esposa do tiranete, Senhor. Agora não me deixe a mim mesmo ser a viúva. Joaquim José da Silva Xavier foi um infiel, um falastrão, um tiradentes. Em nome de Nossa Senhora da Conceição, me diga a verdade. Nome da mãe? Joaquim José da Silva Xavier. O Félix Silva Xavier foi mesmo o seu pai. O Félix Silva foi mesmo o seu pai. Amém. Amém. Amém.